Nesse vídeo aqui eu irei mostrar como resolver o probleminha da VAMP de ficar reiniciando um problema chato que acontece com a 2 e com a 3 Primeiramente você pode trocar a bateria interna que está aqui CR2032, super fácil de achar porém quando você trocar seus patches que estavam salvos vão vão sumir vai ficar do jeito que veio de fábrica há quem diga que essa bateria não tem nada a ver com esse problema porém comigo funcionou e eu peguei já alguns relatos da internet então funcionou comigo né outra forma também seria você trocar a fonte esse conector aqui é o que veio de fábrica e ele é simples assim e essa borracha aqui ela vem até aqui possibilitando de conectar perfeitamente daí eu troquei por uma fonte nova ela já vem com corte já possibilita você de trocar, de conectar corretamente e vem com essa travazinha aqui ó então quando coloca deixa eu ver se se vai dar para ouvir ele dá um acertar aqui dá um estalozinho e fica além de estar conectado corretamente fica seguro travado então show de bola além de utilizado essa porcaria desse transformador aqui então esfria a fonte e a bateria então vamos lá vamos lá tchau